Fala galera, a gente é Plurinol e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando a Jornada Bélgica, episódio 55. E caso você tenha perdido o vídeo anterior, confere na playlist. Mas antes, galera, esse vídeo que tá aparecendo na tela aí foi o vídeo que saiu antes desse daqui. Se você não viu, confere. Mapa novo, o Antônio Jupe Date veio pro canal depois de muito tempo. Muita gente tava pedindo pra me trazer o Antônio Jupe Date. Eu parei porque não tinha muitas novidades legais do Antônio Jupe Date. Eram mais coisas muito técnicas. Não tinha sentido eu estar trazendo aquilo pra vocês. Mas esse daí é diferenciado porque é o mapa novo que veio. E se tiver bastante like naquele vídeo, pode ser que a gente faça uma jornada nova. Pode ser que aconteça quando eu termino essa jornada ou ela pode começar mais rápido do que vocês imaginam. Depende muito do apoio de vocês. Então se vocês querem uma jornada, curtir o mapa, já vai naquele vídeo. Deixa o seu gostei e comenta lá. Vim da Bélgica! Que depois eu passo deixando o coração aí que eu vou saber do que vocês estão falando. E você que tá assistindo aqui já, pequeno lugar foi outro dia. Deixa o seu gostei que é muito importante. Já comenta agora aí. Vai dar bom. Eu tô muito... Como é que é a palavra? Não é animado, empolgado, preparado, sei lá. Vai ficar animado mesmo. Eu tô ansioso. Tô sentindo que vai dar bom esse episódio. Deu ruim no final do episódio passado. Mas me deram um spoiler pra esse episódio. É! Vocês me deram um spoiler. Então eu já sei aonde eu devo ir. Só que pra gente não perder tempo, eu vou vir direto pra minha casa. Pra quem não sabe, eu tô morando aqui no morro. E depois eu preciso vir aqui. Bora, casinha sua linda! E chegamos! Foi mais rápido do que eu imaginava. Peguei uma reta muito boa ali. Então, o que que rola? Eu vou precisar da minha máscara de gás pra ir aonde eu me deram spoiler. E eu preciso de filtros. E meu inventário tá bem desorganizado. Então, chegou aquele momento de acelerar tudo e arrumar meu inventário. Só vamos! Tá, deixa eu ver aqui. Vamos pegar duas máscaras pra levar. A nossa máscara, ela tá atualmente com 27%. E a gente só tem um filtro pra tá utilizando. Vou colocar o filtro no 5. Clica com a direita, aperta o 5. Já era pra quem tem dúvida aí. E pode ver mesmo eu mostrando aqui. Vai ter alguém perguntando como é que faz isso. Com o direito do mouse. Você seleciona o item que você quer. E aperta o número que você quer aplicar ele na tecla de atalho rápido ali. Sou paciente, eu explico. E vou comer aqui, né? Que já tá dando fome. Nossa, não sei se vai aparecer pra vocês. Eu me perdi muito guardando as coisas aqui. Tá sem espaço. Eu tô com muita coisa desnecessária já. Logo, logo eu já vou passar fazendo a limpa. Antes de tomar essa água. Eu vou tomar essa água do cantil aqui que é melhor. Porque caso chova, eu já consigo deixar vazio os barris que estão aqui. Tá tudo vazio. Legal. Então, lascou-se. Só vamos. E eu vou tomar um remédio pra aumentar a nossa infecção em vida. Eu acho que eu tô pronto. Bora lá. A gente vai pra Ypres. O spoiler que me deram foi desse lugar aí. Já me deram a localização, tudo. Então, vou direto pra essa localidade. Uma última coisa que eu vou ir fazendo é sair daqui. Vou encher isso daqui. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Vamos colocar um de 100. Vamos encher dois pentes. Pra não ficar bagunçado nossas coisas. Tá. 100, 100. 4 e 0. Depois eu só reabasteço ali. E isso daqui eu ia deixar. Não tenho espaço pra deixar. Vou levar comigo. Não tenho scrap metal pra arrumar as coisas. Não é tanta dor de cabeça assim. Bora lá ver o que vai dar isso. E já manda sorte aí nos comentários. Que depois eu já passo deixando aquele coraçãozinho maroto que vocês curtem. Porque eu acho que a gente vai precisar de um pouco de sorte agora. Lá é o norte, né? O norte eu acho que é pra cá. Para aqui. Os caras tão vindo? Pararam ali. É... Eu desci nessa parte. Um que eu já tô fora da Dead Zone. Ah, o combustível nosso tá acabando. Fiquei com medo de dar algum problema lá dentro da Dead Zone. E eu preciso conferir aqui o galão de gasolina como é que tá. Sim, nossa, velho. 100%. Eu esqueci de ver o combustível. Eu vivi e já tava aqui perto. Sorte que a gente tinha o combustível guardado dentro do nosso reservatório gigantesco. Depois a gente passa ali e pega um XP. Vou correr pra lá. E explicar, né? Pra... Caso alguém tenha caído de paraquedas e não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eu tô na jornada bélgica. Uma jornada que eu tô fazendo no mapa da bélgica. No Untunned. É um jogo que é gratuito. Tá na Steam. Já fiz várias missões. E uma das missões que eu tô fazendo atualmente. É aquela que tá no canto ali. Que se chama Retrieve the Art Fade. Eu terminei paciente. Tinha que matar dois pacientes. E encontrar três artefatos. Dos artefatos eu encontrei um. Me deram spoiler de um. E o outro eu não faço a mínima ideia como é que a gente vai achar. Mas se pá, a gente encontra ele nesse episódio. Se nada der errado. Eu tô com paciência. Espero que dê bom. Pra quem caiu de paraquedas e não tá entendendo o que tá rolando. Já fazendo um resumo breve. Aí aqui essa é uma área radioativa. Dead Zone. Por isso que as árvores estão mortas. A grama tá morta. Tá tudo morto. E eu tô quase morrendo também. Eu só tô conseguindo sobreviver aqui porque eu tô com uma máscara de gás. A minha máscara, ela tem limitação. Pode ver ali ó. No meio e embaixo ela tá com 18%. 17%. E caindo. Então eu vou ter que ser rápido. Eu trouxe duas outras máscaras pra tá utilizando aqui. E um filtro. Quando eu tiver com 1% mais ou menos eu utilizo o meu filtro. Tem mega zombie aqui? Eu acho que não. E eu nem vou parar pra procurar nada nessa área. Putz, acho que se eu correr vai chamar a atenção do cara. Não chamou. Tentando correr o máximo possível. Eu tenho uma ambulância ali. Se pá, eu uso a ambulância pra tentar ir embora. Não sei se vai dar bom, mas a gente tenta. Pelo lugar, local que me mostraram, tava na frente do barco. Quatro. Tamo quase. Três. Eu acho que eu já vou usar, hein. Dois. Usei. 1%. 100%. Aqui ó. Um outro artefato. Agora só falta um único artefato. E pra sair daqui. Peraí, deixa eu só matar esse cara aqui. Mata esse cara aqui. E vou matar aquele cara ali que é um esgurmitante. Aí vai atrapalhar nossa fuga. Deixa eu ver só se tem alguma coisa boa aqui pra nós pegar. Comida, remédio, são todos morfina. Beleza. Ah, esse laranjinha aqui é bom pra caramba. Peguei ele. Peguei esse daqui. Vou tentar economizar o máximo possível dessa máscara. Então vou sair daqui logo. Tomara que tenha combustível aqui. Putz, tá sem bateria. Vamos correr. Vou correr. Aqui é a área onde tem um meteoro caído, né. Pra mim o meteoro era um dos artefatos que eu precisava pegar. Só que não. Ele é gigante também. Nem ia ter como eu pegar aquilo lá. Mas eu tava felizão achando que ele era um deles. Eu não sei como é que a gente vai fazer pra achar o último. Eu vou ter... Eu... Lembra que eu fui numa casa abandonada? Acho que foi em um dos primeiros episódios. Que tinha uma cadeira, vários tipo marca de sangue e tudo mais. Eu tô achando que é aquela área. Vou matar os caras ali e ver se a gente consegue algum item bom. E aí a gente já vaza dessa área aqui. Matar esses caras. Eu nem vi... Ah, eu tô com bastante munição. Eu pensei que eu tava com menos isso daqui. Eu acho que eu nem preciso mais pegar esse negócio. Será que vai ter alguém aqui em cima? Não, não vou dar um tiro com essa arma aqui não. Eu acho que não tem ninguém ali em cima. Sempre fica um zumbi aqui nessa torre que me mata do coração. Dá uma agonia isso. Tá de boa. Nada pra nós. Esse aqui. Mata mais esses carinha aqui. Morra-te. Morra-te. Nada de bom. Só uma faca. Ah, tem uma carta aqui. Ah, o comboio transportava o artefato radioativo e foi emboscado nessa manhã por um grupo desconhecido. Estou gravemente ferido e apenas um outro cara conseguiu ser vivo. Não tenho certeza de quem era o que... Ah? E o que eles querem. Ou queriam, né? Com os artefatos. Ah, velho. Será que isso aqui é relacionado ao último artefato que a gente precisa? Vambora. Vê como é que fica isso daqui. Deixa eu ver. A área que eu falei é essa daqui. Já vamos direto pra lá. Cheguei. Cheguei chegando aqui. Caramba, a gente começou aqui, tava amanhecendo e já tá anoitecendo. Passou muito rápido o tempo dessa vez. Realmente passou rápido pra caramba. É essa casa aqui, ó. Eu não lembrava onde exatamente que ela era, mas por sorte viemos no lugar certo. É, não é aqui. É essa cadeirinha mó loucona aqui que eu falei pra vocês que tava com marca de sangue e tudo mais. Sangue estranho, né? Vai dar sangue. Uma coisa aqui que eu queria testar. Essa água que a gente pega no cantil. Água seria salgada? Salte? Deve ser salgado. Quero ver se eu consigo limpar ela com o tablet. Putz, não dá. E aí, como é que eu jogo fora? Eu sei que se eu clicar... É, eu engoli. Deixa eu ver se é algum botão que eu consigo jogar essa água fora. Ah, não tem como jogar fora. Lascou-se. Vou morrer, tira da boca. Meu Deus do céu. Tá, agora eu vou morrer mesmo, né? Abaixo de tantos por cento, começa a descer a infecção. É, o verde ali, eu tô com 47%. Não tá descendo. Não, eu vou morrer. Deixa eu tomar um remédio. Nossa, 46, tá descendo. Tomar um remédio aqui, que eu não tô a fim de morrer. Gente, me deram um spoiler. Mas eu não vou achar ruim dessa vez, não. Vou que já acelera o nosso lado. Me falaram onde é que é. E faz sentido. Eu não tinha pensado direito. Os caras falaram que eles foram atacados. No comboio. A gente acabou de ver uma nota ali atrás. Então, aonde mais iria estar? Chegando lá, eu explico pra vocês a história toda. Vambora. Chegamos. Vou explicar pra vocês tudo que rola. Pra quem não sabe, toca lanterna, tá ficando de noite. Beleza. Praticamente, um dos artefatos, eles foram roubados dos militares. Enquanto eles faziam o transporte DUSH. E foram atacados por um grupo de desconhecido, que a gente viu na nota. E eu já tinha vindo nessa área aqui uma vez. E pra quem nunca viu, essa aqui é a área dos contrabandistas. Quem iria assaltar o exército? Certeza, só pode ser esses caras aqui. Ah, e me deram spoiler. Já confirmou o que eu tava pensando. Já era. Esse é o point. Imagina, eu fui trollado e não é nada. Deixa eu já eliminar esses caras aqui rapidão. Os contrabandistas na área. Não parece, mas sim. Tem sobreviventes por aqui. Deixa eu ver ninguém ali. Deixa eu matar esse cara aqui. Sai da minha frente. Ali, ó. Já tem gente ali. Ah, eu pensei que tava ficando de cor diferente. De um tirinho aqui. E aí, cara, como é que o senhor tá, senhor Tiago? Outro de vocês, ratos sobreviventes belgas. Você não pertence aqui. Nós vamos assumir o controle deste país. E não desverado as pessoas infectadas. Você pode ajudar um pouco com isso? Ainda não, cara. Aguenta aí. O cara, meu, vende. Vem pedir ajuda. Ali, ó. Nossa, obrigado a você que deu spoiler. Só agradeço. É nóis. Salvou o dia. Então, assim, a gente completa essa missão. Eu vou lá entregar pra quê isso? Pra moça responsável. Eu não vou esperar o dia todo, tá? Eu já tinha pegado uma missão desse cara. Ah, não há muito tempo, já tinha pegado outra missão desse cara. Eu já tinha vindo nessa área uma vez. Só que esses artefatos, eles parecem que só ficam visíveis pra você quando você tá com a missão certa. Então, pode ser que tenha outros itens por aqui. A gente não vai ver porque a gente não tá com a missão. Uh, eu vou pegar combustível daqui. Eu tô ficando sem. Aguenta aí. Aí, beleza. Eu já peguei combustível ali. Vamos embora pra casa agora. Ah, nem é pra casa. Eu vou lá entregar pra moça essa missão aqui. E a gente já fecha de vez e vê se ela tem mais coisas pra gente. Já basta CC pra não dar ruim. Eu poderia voltar pra pegar mais combustível com eles. Mas como lá na onde eu vou entregar essa missão já tem combustível. Eu pego deles. Só bora. Chegamos. Não aguento mais andar de helicóptero. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Esse som, ele demora pra andar. Eu preciso de um jato. Vou de teleporte na próxima. Quero de saber. Tá, cheguei. Essa moça aqui, ó. Professor Camille. Professor Camille. Só que eu recuperei todos os artefatos. E eu encerrei os pacientes 222 e 245. Me dá. Ah, ela vai me dar coisas que eu já tenho. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Isso nos permitirá avançar em nossa pesquisa. Isso é maravilhoso. É nóis. Você realmente ajudou muito aqui. Obrigado. A propósito. Se você precisar de mais cartucho para a Armácida. A professora Mona pode ajudá-la com isso. Sinto-me honrado em poder ajudar. E obrigado pela informação. Deixa eu ver se ela tem mais missão. Ah, ajudou muito aqui. Obrigado. Acabou. A propósito. Se você precisar de mais cartucho. Tá, acabou. Agora é só a gente falar com a Mona. A Mona tem a missão dos cartuchos. A arma que a gente ganhou é essa arma aqui. Ela é horrível. Eu não gostei dessa arma. Ela é boa assim em determinadas situações. Ela joga ácido. Que te atinge se você pisar. E não mata todo quanto é tipo de zumbi. Ela dá o dano no zumbi somente na hora que o ácido cai. Pelo menos eu ganhei mais munição para isso daí, né? Só reclama, gente. Ah, mas é verdade. Eu não tive uma experiência muito boa com essa arma. Não gostei. Olha, mudou. Eu virei um Paragon. Mudou até o meu símbolo. A gente tá conseguindo subir. Como eu falei, o meu objetivo é fazer todas as missões boas. Tentar pegar o nível máximo. E depois eu vou fazer todas as missões ruins. E pegar o nível mínimo. Que dá os achievements que até hoje eu não peguei. Vergonha da profissão, né? Triste. Missões importantes para a gente estar fazendo. Encontrar um relógio de bolso. Ah, pegar esses materiais aqui. Que, né? A gente estava lá no local. Que é o dos bandidos. Poderia ter pego. Eu dei vacilo. Lá eu sei que tem grande chance de a gente estar encontrando isso daqui. Ou numa outra parte militar ali muito louca. Mas eu acho que uma das principais missões a gente acabou de concluir. E o nosso objetivo é tentar eliminar o máximo possível de missões no próximo episódio. Então já deixa o seu gostei. Vê o episódio anterior caso você não tenha visto. Que é a do novo mapa. O episódio anterior dessa jornada. Para vocês pegarem tudo o que rolou. O pleito está aparecendo aí na tela. Você assistiu até aqui. Coloca sucesso nos comentários. E depois eu passo a gente no coraçãozinho. Nós estamos juntos. Estou fazendo livezonas todo dia. Praticamente lá naquele lugar que vocês estão ligados. Qualquer dúvida já cola o Discord. Que a gente troca uma ideia por lá. Que é muito melhor. Me siga no Twitter. Que tem todas as outras informações lá. Por enquanto é só a gente vendo nessa. E continuaremos nossas missões da Bélgica no próximo episódio. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu!